Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo na paz do Senhor. Espero que é com vocês também. Pessoal, o tema de hoje é fazer um xarope de mulher parida. Gente, isso aqui, ó, essas folhas aqui é de quintal. Isso aqui chama palma, tem umas flores amarelas que eu vou colocar. Isso aqui chama gira, girana, vou colocar também. E aqui é conhecida como losna, muito conhecida. Então é ótimo para dar o sabor no xarope. Água da Levante. E peixe. O peixe é muito bom mesmo para dar o sabor no xarope. O que faltou aqui foi o hortelã miúdo e também faltou a cebolinha branca. Mas faz assim também, não tem problema. Isso aqui é muito bom para a inflamação. Para as pessoas quando chegam na casa parida e as pessoas visitam. Como um xaropinho aqui na Bahia, aqui no Nordeste. É muito bom. Pessoal, sempre usa isso. Vamos começar a fazer? Lavando as folhas. Já estava de molho. A segunda lavada. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom pessoal, e o tipo de bebida que eu vou usar é 51. Que é a cachaça que eu mais gosto. Então, aqui já preparei o peixe. A lozna. Girana. Palma. Água da Levante. Então vamos começar a copar. Então pessoal, aqui não tem ninguém parida dentro da minha casa. Mas eu vou fazer para lembrar os velhos tempos que eu paria. E eu estou com vontade de tomar um xarope. É muito bom para quem dura. Muito bom para quem tiver de inflamação. Eu não estou com nada disso. Mas eu estou com vontade de tomar uma garrafada. Uma delícia. O xarope com a cachaça. Quem quiser pode fazer com o aqui. Do jeito que está aqui. Só colocar na cachaça. E quem não quiser, faz cozido. Pega o açúcar, derrete. E depois joga as folhas. Coloca um pouco de água para verver. E faz o xarope cozido. É mais fraco. É só misturar aqui. Quem quiser, pessoal. Coloca aqui diretamente dentro da cachaça. Aqui, ó. Quem quiser. É só é pegar e abrir aqui, ó. Tirar essa tampinha e jogar dentro. E quem quiser, derrete o açúcar. E dá uma refogada no açúcar. E bota água para cozer um pouquinho. E faz o xarope cozido. Pessoal, eu vou adicionar o alentrinho. Esse alentrinho eu tenho aqui no meu quintal. E também serve para temperar a comida. Deve engaixar a patrinha. E para fazer xarope. É muito bom mesmo. Para limpar por dentro. Para inflamação, infecção. Muito bom. Eu vou começar a cortar aqui. Depois eu mostro vocês. Bom, pessoal. Já coloquei a folha de alentrinho. Olha os talos. Então, eu vou adicionar. Vou misturar muito bem. Eu já misturei. Então, eu vou fazer um pouco para vocês verem. Xarope cozido. Vou derreter aqui. Duas colheres de açúcar. Vou fazer o xarope cozido. Vou fazer meio litro. E meio litro eu vou fazer do xarope cru. Então, eu vou colocar meio litro nesse pôr. O xarope cozido. E o outro vai ficar legal. É só derrever o açúcar. Então, está na hora de adicionar. As folhas. Para dar uma fervurinha. Fazer aquele xarope cozido. E aí, é só misturamos. Gente, olha o cheirinho do vapor. Olha. Muito bom. Cheirinho agradável. Essa folha aqui. Vou adicionar dentro dessa garrafa. Para fazer a conseca. Olha. Agora, eu vou adicionar a cachaça aqui dentro. Pessoal, olha como já está ficando a calda. Muito cheiroso. Isso aqui é ótimo para gripe. Pessoal, aqui adiciona mais água. E é ótimo para gripe, viu? É número um. Enquanto o outro está lá esfriando, eu vou adicionar a cachaça aqui. porque depois eu só coloco a calda. E aí, tem que ser tudo frio. Vai ficar ótimo. Então, já esfriou. Já esfriou. Então, aqui já está pronto para se tomar. Não precisa de mais nada. E esses bagacinho, a gente deixa na hora de tomar, sacode. E toma que fica uma maravilha. Eu vou colocar um pouquinho aqui para experimentar. Deixa eu ver como está. Depois de uns oito dias na conserva. E vou completar o resto. Porque aí, olha. Deu um livro, olha. Então, deu mais de um livro. Porque eu já tinha tomado um pouco dessa cachaça antes de eu colocar aqui. E também, eu coloquei aqui, encheu. E aqui passou de meio livro. Então, pessoal, é isso. Vou completar essa cachaça aqui. Vou mostrar para vocês. Vou agitar bem aqui a garrafa. Olha aqui as folhinhas sobindo. Eu gosto assim para mastigar. Mas, quem não gosta, é só esperar sentar e se servir. Olha o xarope aqui de mulher parida. Pessoal, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo quando eu postar. Vai ser de domingo e quarta-feira. Tchau. Fique com Deus, meus amores. Tchau.